Sérgio Malandro se envolveu em confusão com ovelha nos bastidores do Ratinho. A cobra fumou. Ovelha e Sérgio Malandro brigaram após uma brincadeira e Ratinho teve que intervir. Ademais, a história foi revelada por ovelha em participação no programa A Tarde é Sua de Sônia, Abrão do último dia 24 de fevereiro. Brincadeiras totalmente fora de controle. Sérgio Malandro começou o programa com um talco na mão e começou a jogar na cabeça de todo mundo. Aí ele veio fazer no meu. E meu cabelo é muito grande. Falei para ele não jogar e ele disse que ia fazer e acabou. Começou o cantor. Ele ainda disse que Ratinho tentou abafar a situação. Mas não deu certo. Quando terminou o programa, fomos pro camarim. Eu fui falar com ele e disse. É assim que vai ser, glu, glu lé, lé. Eu vou sacanear todo mundo. Aí eu partir pra cima do cara. Falei isto vai levar porrada. Ele disse que luta jiu-jitsu. E eu disse que eu fiz boxe. Explicou. Briga vai. Briga vem. A gente percebeu que briga não leva nada. A gente se abraçou no final. Se beijou. Vimos o quanto nós somos bobos. Finalizou ovelha. Que garantiu que ele e Sérgio Malandro seguem amigos, apesar de tudo. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerral. E até mais.